O Clube de Tiro DF Gaspar é um espaço na cidade para quem quer praticar o tiro esportivo e também para quem quer usar como defesa pessoal. Douglas se formou o instrutor e depois o abriu o local, que funciona desde setembro. Para trazer o conhecimento e dar instrução para as pessoas que querem adquirir arma de fogo, que querem para sua defesa ou querem para praticar o esporte, eu montei o clube para as pessoas terem onde ter esse acesso. A gente dá o acesso ao informe de instrutor para dar o conhecimento, tem que passar a instrução. Arma de fogo nunca é brincadeira, a gente leva como esporte, mas é uma coisa muito séria. Com 18 anos de idade ou mais, você pode se tornar um filiado, pagando uma vez por ano. E você pode usufruir durante o período de um ano, sem ter nenhum custo a mais de aluguel de arma, aluguel de stand, nada desse tipo. Realmente só cobramos a anuidade e depois paga o consumo da munição. Conforme você vai atirando, vai consumir munição, então você não paga mais nada de aluguel. Realmente só o que consome. Um dos filiados do clube é o Juliano, com mais de 20 anos praticando tiro esportivo. Ele já participou de diversos campeonatos em nível estadual e nacional, com inúmeras conquistas na bagagem. Hoje eu sou bicampeão sul-brasileiro de tiro, pistola a 25 metros, bicampeão com a treinense em shotgun, standard manual. E outras modalidades que a gente vem adquirindo com o passar do tempo, segundo e terceiro lugar, tem bastante. Para ele, ter um local específico aqui em Gaspar faz toda a diferença. Hoje, graças a Deus, tem um clube em Gaspar, para a gente que pratica particularmente toda semana. Ficou mais viável, porque a gente sempre tirou em outros clubes e outras cidades. E tendo essa oportunidade de ter em Gaspar, então é show de bola. Conheça o clube de tiro DF Gaspar. Marque seu horário pelo WhatsApp 996662606. Siga também nas redes sociais. Marque seu horário pelo WhatsApp 996666. 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 Obrigado.